Gostar? Minha vovó não me deixou trazer minhas minhocas. Chibi, você sentou no meu novelo de lã. Ops, desculpa. Ah, ah, ah. Se acalme, turma. Está na hora das apresentações. Nossa, que legal. Uau, o Saltitante Feliz vai primeiro. Hora de girar a roda e descobrir. Uau, 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 é a Gigglish. Sou o meu. Por favor, apresente seu objeto. Está tudo bem, Potato. As pernas da Gigglish são muito compridas. Eu conserto. Essa é a minha medalha de ginástica por fazer salto mortal para trás. E ela é especial porque eu demorei muito tempo para aprender a fazer isso. Olha. Cuidado. É minha casa de ratos, Gigglish. Desculpa, Chip. Meus parabéns pela sua medalha. Volte com cuidado para seu lugar, Gigglish. E vamos ver quem é o próximo. Vamos ver. Oi, Barry. Eu. Ah, Potato. Minha casa de ratos ficou toda torta. Eu queria apresentar para vocês os donuts que eu fiz com a minha mamãe. Que gostoso. Nossa, que delícia. Eu adoro donuts. Mas eu comi todos. Ah, Barry. Não é que desculpa, mas os meus donuts estavam uma delícia. Bom, obrigado mesmo assim, Barry. Pode voltar para o seu lugar e se sentar. Não! Não amassa a minha casa de ratos, Barry. Desculpa, Chip. Potato. Ah, você está aí. Fica segura e boazinha aí. Eu quero ver a cozinha. Tchau, amiga secreta. Chip, é você que é você, Chip. Por favor, sopa no palco das apresentações, Chip. Ah, tá bom. Ah, puxa vida. Ah, bom, Chip, isso é bem interessante. O que você trouxe? Bom, era minha casa de ratos, Professor Diggert. Está quebrada. É, ela está quebrada. Eu acho que não vale a pena mostrar meu objeto para vocês, Professor Diggert. Hoje eu não vou poder mostrar. Desculpa. Oh, mas que pena, Chip. Quer um tempinho para ver se consegue consertar e mostrar para a gente de novo? Posso tentar. Eu acho. Enquanto a gente te espera, vamos ver quem é o próximo. É o Nico! Ele é! Legal! Isso não está adiantando. Não tem mesmo como consertar. Eu não tenho nada para apresentar, Potato. Eu queria muito ter outro objeto. O meu irmãozinho, Buddy, usava esse sapatinho quando era bebê. O que foi, Potato? Você? Você pode ser meu objeto da apresentação, Potato. Bom, você é realmente a coisa mais especial do mundo. Mas não, eu não posso te apresentar, Potato. E se perceberem que você é uma ratinha de verdade? Ah, mas eu podia mostrar meu bichinho de pelúcia, Potato. Aham. Tá bom. Se você fizer uma Pug promessa de ficar no capuz igual um bichinho, eu te mostro para o capuz. Obrigado por mostrar os sapatinhos do pôde, Nico. Seu irmãozinho parece ser digertidamente fofo. Parabéns! Professor Digert! Professor Digert! Eu tenho outra coisa que posso apresentar para o senhor. Posso ir de novo, por Pug, por favor? É uma coisa que é ainda mais especial. Oh, parece bem empolgante, Chir. Pode se apresentar. Muito bem! Peguei, amo você, Potato. O meu objeto especial é meu bichinho Potato. Oh! O quê? Um bichinho? Eu tenho trilhões deles. Shhh! Howie, a Potato é um bichinho muito especial. Pode falar, Chip. Nós estamos ouvindo. Hippi. Eu atendo. Oi de novo, mamãezinha. Eu só queria saber quanto tempo vai demorar para acabar a aula de piano da Chip. Eu queria fazer minha pergunta para ela. Nico, eu estou tocando o dó central. Nico, eu mando a Chip te procurar quando a aula dela acabar. Se não atrapalhar, eu espero. Tchau! Tchau! O som está ótimo, Chip e Lipe. Obrigada, mamãe. Coraela, eu posso tocar uma música agora? Vamos tentar uma coisa legal antes, Chip. Você acha que consegue pular do banquinho, dar uma voltinha e depois achar o dó central para mim outra vez? Faça o facinho para um pugzinho. Dó central! E aí? E aí? Opa! Eu consigo! Eu vou achar o dó central! Hã? 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 Dó central? Oh, não! Então esse é o dó central. Obrigada, Potato. Tá muito bom, Chip. Você colocou seu adesivo aí pra te ajudar a lembrar onde fica o dó central. Que ideia inteligente, Chip. Obrigada. Hora das pianistas fazerem uma pausa pra um lanchinho. Uhul, que delícia! Uhul, que delícia! Oh, aproveita o lanchinho que eu vou ver quem tá na porta dessa vez. Oh, Nico. É você. De novo. Ah. Desculpa. Ficou silêncio e eu achei que a aula tinha acabado. Hã? Eu posso fazer minha pergunta pra Chip agora? Tá, me pergunta agora. Na verdade, nós ainda não terminamos nossa aula de piano, Chip. Mas... E sinceramente, eu acho que você está pronta pra aprender mais umas notinhas pra poder tocar uma música inteira. Você já vai aprender uma música? Eu demorei uma eternidade pra aprender. Você sabe tocar música, Nico? O Nico pode tocar pra gente com ela. Por Pug favorzinho. Ah, isso seria muito especial, Nico Panda. Vamos ouvir. Pug favor ou música? Nossa, tá muito bom, Nico. Uou. Nossa, você sabe tocar super bem, Nico. Obrigado. Acho que eu nunca vou conseguir tocar uma música tão bem assim. Tá bom. Eu vou tentar. O Nico sabe tocar uma música inteira. Eu também quero aprender a tocar com ela. Oh, é claro. Temos tempo suficiente. Mas... Eu queria perguntar pra Chip. Vem, Nico. Vamos deixar a Chip continuar a aula dela. Mas... Você faz a sua pergunta depois. Tchau. Até depois. Agora, por favor, toque a Dó central, Chip. Ótimo. As próximas notas são Ré... E Mi. Ré... Mi. Ré... Mi. Ah! Você está pegando o mesmo jeito. Vamos tocar o Dó outra vez. Ah... São três notas. Isso mesmo. O suficiente pra uma música. Vem, Potento. Toca comigo. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Isso! Estou sentindo. Continue no ritmo. Meu nome é Chip e eu toco Dó. Dó, Ré, Mi. Mi, Ré, Dó. Eu tenho quatro anos e eu toco Dó. Dó, Ré, Mi. Mi, Ré, Dó. Dó. Tô, Tô, Tô. Dó, Tô, Tô, Tô. Ah! Hã? Está ótimo, Chip. Meu nome é Chip e eu toco Dó. Dó, Ré, Mi. Mi, Ré, Dó. Eu tenho quatro anos e eu toco Dó Chegamos! Dó, Ré, Mí Dó, Ré, Mí Ela não é Pug incrível por tocar três notas tão bem? É sim Olá Oi, pessoal Oi, Chip Oi Desculpa É o nosso táxi Vou pegar meu paletom Oh, e eu vou pegar a minha bolsa Nossa, eu adorava ter babás quando era pequena E agora eu posso ser uma babá É tão legal Não deixe a Chip e o Spud irem pra cama muito tarde, Robsy Meu celular tá na mesa se precisar me ligar Tem umas comidinhas na cozinha, fique à vontade E então, precisa de alguma coisa? Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, mamãe Tchau, papai Divirtam-se Ah, vamos começar Roxy, a babá rinoceronte Vamos nessa O que é essa coisinha na sua pata, Chip? É meu bichinho A Potato Eu amo ela Oh, olha Sua Potato é muito fofinha Oi, Roxy Oi, Spud Eu preciso terminar minha lição de casa Ah, tá Ótima ideia Eu adoro lição de casa Olha, eu tenho tudo isso de lição pra fazer depois que você e o Spud forem dormir Uau Mas é só depois Por enquanto, vamos... Ah... O que você costuma fazer antes de dormir, Chip? Oh, Tio Tio Boa ideia, Potato Eu estudo um pouco no meu piano Ah, legal Eu adoro música Toca alguma coisa pra mim, Chip Oh, você é ótima É a música que a Corela, minha professora Cacatua, tá me ensinando Você tá brincando A Corela foi minha professora Quer que eu toque uma música? Ah, tá bom Oh, esse Pug Piano é um pouco pequeno pros meus dedões Vai ficar um pouquinho diferente Tio, Tio Tio Olha pra mim Rinotástico Ah 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 Tadá Uau A sua mãe disse que tinha comida? Um chocorrino fratelícia Eu nunca tomei chocolate assim antes Marshmallow? Uh, quero, por Pug favorzinho Ah, eu posso fazer um truque Tadá Pode beber A Roxy não é demais? Uhum Bebida? Feito Treino de Piano? Feito Uhum Tudo pronto pra escola amanhã? Uhum Hora de dormir então Eba Vem, vamos seguir a Roxy Vamos subir, Tio Tô indo Roxy, esse é o meu quarto Tudo em tamanhozinho de Pug Uh, quem é esse? Ah, é o Coelho Orange Ele tem um nariz bem laranjinha Oh, e eu adorei você, Coelho Orange Oh, eu tinha esquecido de você, Coelho Orange Agora eu só abraço a minha pota... Potato? Então é aqui que você guarda os livros? Eu adoro livros Eu também Olha, eu conheço esse aqui Que legal Potato, você tá aí Hã? O que é isso? Oh O que foi, Chip? É uma carta Do meu professor Eu esqueci de dar pra mamãe e pro papai O professor Jigert disse que era muito importante Obrigada, Potato Aham É um lembrete Só isso É sobre o show da escola Uhum É amanhã Oh, é? Eu preciso ir de fantasia de pirata Ah, não Oh Eu esqueci de fazer uma fantasia Poxa vida Hum A mamãe não tá aqui Ela saberia o que fazer Bom Eu não sei o que a sua mãe faria Mas eu sei o que eu faria Eu estudei na escola Floresta Arco-Íris E eu também fiz shows lá Shows de pirata? Não Mas eu acho que consigo ajudar Hum Não tem nada de pirata aqui Mas vamos criar alguma coisa Vamos lá Vamos lá, Potato Eu não tenho chapéu de pirata Hum Mas tem um chapéu de cowboy Ih-há Ih-há Olha, Chip Arr Arr Ah, matemática Sabe, você podia tentar fazer assim Eu sou a Capitã Chip Arr Ah-há Olá, Pirata Potato Arr 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 Uma perfeita pirata Obrigada, Spud Ih, na carta diz que você precisa falar uma frase especial Vamos praticar Frase especial? Tchau Sim E aí E aí